Acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Você que tá em casa assistindo a gente Cante aí, eu quero ouvir daqui E deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar E deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar E eu não quero ver você chorar E eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar E nosso caso vai eternizar O nosso caso vai eternizar É isso aí, Pagode VIP No seu agora, no seu palco aqui com a gente E tem programação, tem uma agenda aí De eventos que vocês vão participar Temos uma agenda aí Desde já primeiramente queremos agradecer Pelo espaço, né? Do Pagode VIP E deixar o nosso número de contato Que é o 9222-6619 Passando a nossa agenda rapidinho Hoje é sexta-feira Hoje tem pago oposto Lá no Posto Ipiranga Alameira Cosme Ferreira Ao lado da Feira do Coroado Em frente à Intec Vai bombar É, sabadão tem Boteco do Sidão Mandar um forte abraço Meu amigo Cid É a Boteco do Sidão Todo sabadão Tem a nossa roda de samba Lá no Boteco do Sidão E nesse sábado tem uma super feijoada Com o Ender Pinheiro E a rapaziada do Bice é samba E a gente assume a partida às 20 horas Domingão também tem a nossa roda de samba Lá no bairro do Ouro Verde Esquecendo ou não Mandar um forte abraço A todo mundo do bairro do Ouro Verde Foi onde tudo começou Onde tudo aconteceu Na nossa roda de samba Pagode É, lá no bairro do Ouro Verde Show de bola E tem que reconhecer as origens De onde a gente sai É isso aí Diego Silva Obrigado pela participação Obrigado a toda a banda Pela participação Olha, portas abertas Para vocês sempre Obrigado Show de bola Minha gente Vamos agora com ele O Emerson Santos Está só querendo conversar com vocês Minuto oferta Chá comigo Isso aqui é Maracá Viu gente É Maracá isso aqui É Da época do Alex É o seguinte Eu estou diretamente da importadora M&M Na Rua dos Andradas Ela está procurando meu presente Sim, sim Senhoras e senhores Porque eu vou ganhar presente Para o dia das crianças Sim, vai sim Vai sim Que loja completa é essa Importadora M&M É a loja que tem de tudo Tudo que você procura Você vai encontrar aqui Brinquedo, material escolar Itens para a tua casa Então corre para cá Rua dos Andradas Número 201 Convite já está aberto Já está feito Pronto, bonecas Temos brinquedos a partir de quanto? Temos brinquedos a partir de R$ 1 Temos aqui também os nossos brinquedos cartelados Com uma infinidade de valores De R$ 11, de R$ 8 Então aproveita Corre para cá Que eu tenho certeza Que você vai encontrar aí O presente para a criança Viu? É isso mesmo Olha no meu olho aqui Olha no meu olho Isso Você de taberna, mercearia, supermercado Você que tem o seu comércio Você que compra brinquedos Para você revender agora No mês de outubro Sim Chegou a hora de você aproveitar Atenção Parintis, Tefé, Iranduba Pessoal do Careiro da Vaz E a Rio Preto da Eva Obrigado pela companhia Também para comprar no Atacado Pode vir aqui comprar no Atacado Atacado São três peças iguais Ou seis aí variadas Parcelamos aí em todos os cartões de crédito Tem até seis vezes sem juros Então facilidade Vocês vão encontrar aqui Importadora M&M Que fica na Rua dos Andradas Não é isso? Isso, Rua dos Andradas Número 201 Aqui no coração do centro Não tem como terrar não Isso mesmo Dá uma olhadinha Uma passada da loja Para você, é claro Aproveitar Tem muita gente comprando Aproveitando e economizando Hoje um excelente dia Amanhã, sabadão Estamos abertos Amanhã aberto Esperando por vocês A partir aqui das oito da manhã Esperamos todos vocês por aqui Corre para cá com a gente Isso mesmo Achadinhos da Lê Está aqui Já aproveitando Confirindo todas as novidades Agora vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem economizar É claro Na Importadora M&M Amiga Um bom final de semana Para você Tudo de bom para você Um abraço na blogueirinha Pode deixar Que eu vou dar um abraço Na blogueirinha sim Isso mesmo Importadora M&M A número um Em brinquedos Senhoras e senhores Alex É o seguinte Alex Você tem que vir aqui Comprar meu presente Viu? O meu brinquedo O meu carrinho É contigo Está pedindo demais Mas olha Melhor lugar não tem Dá para realmente ir lá Comprar tudo Porque ele é tão pequenininho Ele só anda naqueles carrinhos Sabe aqueles carrinhos De velocípede E pronto Vamos lá minha gente Seguir com informação Uma ação solidária Aqui em Manaus Está arrecadando brinquedos Que serão destinados Ao abrigo Nasser Que acolhe crianças E adolescentes Em situação De vulnerabilidade social É o que você vê na matéria Um gesto de amor Ao próximo Faz toda a diferença Melhor do que receber presentes É dar um a quem precisa Entre nessa brincadeira Esse é o nome Da campanha solidária Que visa arrecadar brinquedos Em boas qualidades Para serem doados Ao abrigo Nasser Instituição de acolhimento De crianças e adolescentes Em situação De vulnerabilidade social Localizado no bairro Parque 10 de novembro Zona Centro-Sul É o oitavo ano seguido Que a Amazonas Shopping Realiza essa campanha Em parceria com a Disney E com o Instituto Nasser Então a gente está Com um ponto de coleta De brinquedos Aqui na frente da PB Kids No segundo piso Aqui do Amazonas E as pessoas estão convidadas Para vir aqui E doar o presente Em bom estado E o que a gente puder fazer Para ajudar Seja com brinquedo Ou seja com qualquer Atitude boa também Já serve No abrigo Nasser A festa já está programada A gente vai fechar a casa Aqui no dia 12 de outubro Mesmo a partir das 14 horas E teremos uma festa Para eles Todos já fizeram As suas cartinhas As suas listas De presentes Todos os seus desejos E a gente conta Com o apoio de todos Para que a gente consiga Realizar Esses pequenos sonhos Animada Animada E muito Você quer que chegue logo O dia das crianças Quero A arrecadação de brinquedos Encerra no dia das crianças Vamos doar Vamos fazer a nossa parte Agora eu tenho um recadinho Para você Que está assistindo agora Vamos falar de conforto térmico Agora E se tem alguém Que entende disso Essa é a Totaline Refrigeração e ar-condicionado Uma empresa do grupo Midea Carrier A Carrier É referência mundial Em climatização Fundada pelo inventor Do ar-condicionado O Iris Carrier E a Midea Líder mundial Na fabricação De eletrodomésticos Duas gigantes unidas Pensando em você Na Totaline Você encontra uma solução Completa para sua residência Indústria Ou comércio Uma linha completa De ar-condicionados Com capacidades Que vão de 9 mil A 80 mil E o BTUs Em vários modelos A sua escolha Aqui você sempre encontra A solução Para o seu conforto térmico A grande novidade Que a Totaline traz São os produtos Exclusivos Midea Para você A Air Fryer Midea Que faz alimentos fritos Sem uma gota de óleo A única do mercado Com capacidade de 4 litros Nas cores branca Prata Vermelha E preta Fácil de limpar Por possuir A exclusiva bandeja De material antiaderente Além da baixa emissão De odores de gordura Na sua cozinha E olha esse produto Uma adega Climatizada Disponível nos tamanhos 8, 12, 24 duplex E 34 garrafas Seu vinho Na temperatura certa Freezer Disponível nos tamanhos 202, 295 E 415 litros E também o frigobar Nos tamanhos 45, 93 E 124 litros Que cabem Em qualquer ambiente Uma linha completa De micro-ondas Nas cores Branco e preto Branco espelhado E prata espelhado Em vários tamanhos 20, 30 e 31 litros Ideal para a sua necessidade Uma linha completa De eletrodomésticos De embutir Midea Tecnologia e modernidade Para a sua cozinha Forno elétrico Forno micro-ondas Cooktop a gás E elétrico E coifas Com fino acabamento E designer diferenciado E o grande lançamento De 2019 A lava e seca Midea Storm Wash Inverter Tambor 4D Disponível nas capacidades De 10 e 12 quilos E nas cores Branca e prata Sistema de lavagem E secagem Que deixa Suas roupas Como novas Acesse o site E faça um dimensionamento Virtual para o seu ambiente www.totaline.com.br Solução completa E moderna Você encontra aqui Na Totaline Você tem todas as opções Bom demais E agora Mais um vídeo Do Manaus Do meu futuro Olá, boa tarde O meu nome é Juan E eu sou do Jorge Teixeira Manaus do futuro Eu quero Mais segurança nas ruas E infraestrutura Faça como o Juan Mande o seu vídeo Para o nosso WhatsApp Que está aparecendo na tela 993276649 Sempre no formato horizontal E dizendo a Manaus Que você quer Para o seu futuro A gente vai fazer Sabe o que? Ir para um breve intervalo Daqui a pouquinho Tem muito mais programação Aqui na sua TV em Tempo Agora meio dia e 35 minutos Não sai daí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto